Olá, vou falar para vocês agora sobre refração da luz. Para isso eu vou continuar utilizando a minha lanterna com feixe único. Vou utilizar esse transferidor e para fazer o experimento eu utilizo esse prisma semicircular, que é um dióptomo na verdade. Então vou colocar ele no caminho da luz, posicionado aqui na parte central. E aí a consideração que a gente tem que fazer é que a luz sempre vai incidir, se eu posicionar ele direitinho aqui, a um ângulo de 90 graus nessa superfície circular. Então aqui a refração não vai produzir um desvio do feixe, mas aqui na superfície plana sim. Então o experimento que nós estamos fazendo diz respeito a essa superfície plana. Vai ser aqui que vai estar ocorrendo a refração. Então olha só, vou posicionar aqui direitinho, e eu estou colocando o feixe incidente aqui a 30 graus, ele está passando aqui pelo centro, e eu vou posicionar o meu dióptomo aqui na posição certinha mesmo, eu tenho a posição pré-estabelecida para fazer isso. Então, com a luz apagada, nós observamos que o feixe é desviado. Ele deveria estar incidindo aqui nessa posição a 30 graus, mas se a gente observar, ele está neste ponto, aproximadamente aqui, o que é aproximadamente 30, 40, 50 graus. Então a gente teve o feixe sendo desviado. E nós conseguimos observar também aqui, tem um feixe aqui. Esse feixe é refletido por essa mesma superfície em que a gente tem a refração. Para entender essa figura, vou fazer alguns desenhos. Então, neste ponto nós temos o nosso dióptero, a luz ela está incidindo por aqui, tá certo? E ela está sofrendo reflexão nesse ponto, tá? Então aqui nós temos o feixe incidente, por aqui nós temos o feixe refletido, e quando a luz ela sai do dióptero, nós temos o feixe refratado, que estaria aqui. Nós temos um ângulo, ângulos formados com a normal, a reta normal ela está passando aqui, então essa em azul é a normal, e nós temos um ângulo de incidência θ1, um ângulo de reflexão θ1', nós vimos que eles são iguais, e nós temos aqui um ângulo θ2. como nós vimos pelo vídeo, né, o ângulo de incidência é 30 graus, nós temos um ângulo de refração de 49,5 graus. Então nessa figura o que a gente tem, né, eu já desenhei aqui o feixe incidente, aqui fica mais claro o dióptero, aqui eu tenho o feixe refletido, e fora do dióptero eu tenho o feixe refratado. Então esse ângulo é o θ1, e esse outro ângulo com a normal é o θ2. Então aqui está a minha reta normal, tá certo? Então o meio 1 é o material, né, desse vidro, e o meio 2 é o A, tá? Como que a gente pode entender isso, né? Existe algo que governe esse comportamento da luz, essa mudança de direção? Sim, existe. O que governa isso é o que foi estudado por esses dois cientistas, esses dois caras importantes. O primeiro, William Bodes Nellius, não é tão conhecido assim, mas ele levou o nome dessa lei que explica a refração, e o segundo, muito mais conhecido, que é o René Descartes. Então ele, o primeiro viveu 1580 a 1626, e o Descartes de 1596 a 1650. Então daí a gente já consegue perceber, né, que essas leis da óptica, elas datam de um tempo bem remoto, tá? Então o que que essas leis dizem? Então o que que a lei de Snell diz? Ela diz que quando nós temos um feixe de luz incidindo em uma superfície, como essa daqui, que separa dois meios, o meio 1 do meio 2, poderá ocorrer a refração. Se os índices de refração dos dois meios forem diferentes. E qual que é a lei matemática por trás disso? É a lei de Snell. Ela diz que índice de refração do meio 1, seno do ângulo θ1, é igual ao índice de refração do meio 2, seno do ângulo θ2, tá? Então essa é a lei de Snell. Onde o N, o índice de refração, ele é razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, tá? Lembrando que a velocidade da luz no vácuo ela é dada por 2,99 7,92 4,58 metros por cilímetro, tá? Essa é a velocidade da luz no vácuo. E nos experimentos que nós fazemos nós podemos tratar a velocidade da luz no ar como sendo exatamente igual a velocidade da luz no vácuo. Por conta dessa tabela aqui que nós temos diversos índices de refração e nós vemos que no vácuo ela é tratada como exatamente 1 mas no ar a diferença, ó tá ali na quarta casa desse maio que é esse 2,9 aqui, né? Mas aqui a gente tem os diferentes índices de refração para diversos materiais. Então vamos pegar os valores que a gente obteve, né? Na medida. Então fazendo a medida nesse experimento que eu filmei para vocês nós temos o ângulo de incidência de 30 graus e o θ2 de 49,5 então vamos fazer o cálculo aqui do índice de refração desse prisma desse dióptomo nós temos o θ1 igual a 30 graus nós temos o θ2 igual a 49,5 graus então nós temos, né? n1 seno de θ1 igual a n2 seno de θ2 no exemplo que nós estamos fazendo no meio 1 é o material é é esse vidro, né? reparem que nós não estamos considerando a luz aqui nessa região nós estamos considerando a passagem desse meio 1 que é esse vidro para o meio 2 que é o A tá? então tudo que acontece para fora do dióptomo nessa parte circular não tem importância então o meio 1 que nós estamos considerando é esse vidro e o meio 2 é o A então o n1 vai ser o que a gente quer descobrir o seno do θ1 é o ângulo de incidência por dentro do dióptomo então vai ser seno de 30 graus igual ao n2 que é o A que eu vou considerar o índice de refração como sendo 1 e seno de 49,5 graus então o n1 vai ser quanto? seno de 30 a gente pode considerar como sendo 0,50 então eu tenho aqui 1 e seno de 49,5 é 0,76 então eu tenho o n1 igual a 0,76 vou passar dividindo por 0,50 então o n1 se a gente fizer a conta vai dar aproximadamente 1,52 então aqui esse é o índice de refração do material do dióptomo desse material aqui tá certo? então olhando na tabela nós temos diferentes índices de refração por exemplo para o açúcar a solução com açúcar seria 1,49 e aí o que ele coloca aqui por um vidro típico em torno de 1,52 tá? e aqui tem outros materiais também e é importante frisar que esses diferentes índices de refração dos materiais eles servem por exemplo para a gente fazer testar né? através de um experimento de óptica a composição de um material então por exemplo agora que está na moda fazer cerveja é possível comprar por 1.153 reais um refratômetro portátil tá? e ele vai servir tanto para medir a quantidade de açúcar que tem por exemplo no vinho ou na cerveja artesanal que alguém possa querer fazer como também para medir os níveis de açúcar de alguma bebida aqui é difícil de ver a dimensão dele mas por aqui esse aqui serve para a gente olhar por esse orifício aqui e colocar nessa região algumas gotas do material que a gente quer estudar tá? mas por que que o canudo parece estar quebrado quando a gente insere ele dentro da água? para isso eu vou fazer um desenho para explicar eu estou imaginando nesse desenho que eu estou olhando o copo por cima então aqui eu tenho a separação entre a água e o ar e o meu canudo ele está nessa posição olhando o canudo por cima ele parece um círculo então o raio de luz refletido pelo canudo ele vai chegar na divisão entre a água e o ar nessa superfície e vai sofrer refração vai mudar de direção a sua direção de propagação então para um observador externo nós temos a impressão que o canudo de fato ele está no ponto que é dado pelo prolongamento desses raios de luz da parte que está viajando pelo ar então tem-se a impressão que o canudo está nesse ponto que eu desenhei em pontilhado portanto isso explica porque o canudo parece quebrado é o 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 Legenda por Sônia Ruberti